Governadores organizam rebelião contra o governo Lula, que está mais fraco politicamente do que nunca. Depois de centenas de prefeitos do Norte e do Nordeste, que se elegeram e pediram voto pro Lula no primeiro e no segundo turno, se arrependerem e organizarem uma greve, manifestação contra o governo federal. Olha, greve de prefeito eu nunca tinha visto na história da política brasileira fazendo greve contra o corte de repasses no fundo de participação dos municípios, no repasse que a União deve fazer pros municípios. Agora, a revolta também envolve os governadores e governadores do próprio PT, governadores da aliança de esquerda que levou Lula ao poder. Porque o Haddad, na sua loucura, na sua cruzada em querer arrecadar em tudo quanto é canto, se ele encontrar um real na rua, em vez de pegar a moeda, ele vai chamar a Receita Federal pra tentar arrecadar mais daquele um real do que o próprio real. Pasmem! Agora, o governo federal quer taxar o não imposto. Ele quer criar o imposto sobre o não imposto. E eu vou explicar pra vocês o que é isso. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, você compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like pra fortalecer também o canal, lembrar que nós temos o Clube MBL pra você que quer se inscrever, receber as notificações, as mensagens, os alertas dos bastidores de Brasília, do Poder Executivo, Legislativo, do Poder Judiciário, pra você que quer estar bem informado, ter acesso aos nossos documentários, mini documentários e poder ser fundador também da nossa revista, a revista Valete, que tá com uma excelente edição agora sobre segurança pública. Uma edição especial pra esse que é o principal problema que o nosso país enfrenta hoje. Muito bem, qual que é o projeto que o Haddad quer aprovar na Câmara dos Deputados com o apoio do Lula pra tentar arrecadar a todo custo e cumprir a meta imaginária, a meta, né, insana que eles colocaram pra cumprir, mas que nunca vai se cumprir porque foi baseado num cenário fantasioso que só existem nas vozes da cabeça do Haddad e do entorno de economistas malucos que o circundam. A ideia é basicamente tributar, cobrar imposto sobre renúncias fiscais de municípios e de estados. Ou seja, a cidade que quiser conceder um benefício tributário, cobrar menos imposto pra uma empresa se estabelecer na sua cidade, o estado que quiser baixar o imposto pra trazer uma empresa de outro estado para o seu estado, para o seu estado ser mais atraente pra investimentos, ele vai pagar o imposto sobre o benefício tributário que ele concedeu, sobre o imposto que ele deixou de cobrar. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? O governo quer cobrar imposto sobre o que os governadores e prefeitos não arrecadaram. Lula e Haddad só tão levando essa proposta até agora e eu não sei se vão desistir aí porque a gente ainda tem mais umas duas semanas até que a proposta seja votada, mas só tão bancando esse desgaste até agora porque eles precisam desesperadamente de dinheiro porque gastaram, 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 gastaram nosso dinheiro a dar com pau e agora não tem de onde tirar. Não cortaram de onde poderia cortar, podia cortar cargo comissionado, podia cortar super salário, podia cortar concurso público de servidor público federal que teve aumento de salário num momento de crise, quando ninguém tá tendo aumento de salário na iniciativa privada, quando ninguém tá tendo aumento de salário no trabalho informal, 40 milhões de trabalhadores na informalidade que não tem nem direito a aumento nenhum, que não tem direito nenhum na verdade porque tá na completa informalidade, ilegalidade e o governo aí baixando artificialmente o desemprego contratando mais de 600 mil funcionários públicos que na realidade só tem seus salários sustentados se a gente tiver atividade econômica na iniciativa privada porque quem paga o salário, o meu salário de deputado e o salário de outros funcionários públicos é a iniciativa privada. Se a iniciativa privada não crescer, não gerar emprego, não gerar renda, não adianta criar mais emprego público porque esse emprego público não vai se pagar. Então, você pode baixar artificialmente a taxa de desemprego, dizendo que você teve mais empregos formais, mas se os empregos formais foram criados no setor público, eles não vão se sustentar sozinhos. A sanha pra arrecadar, o desespero pra arrecadar é tamanho que eles estão querendo arrecadar sobre o imposto, sobre o não imposto. Sabe o que é pior? Dentro da própria base governista aqui na Câmara dos Deputados, os deputados, assumidamente governistas, petistas de esquerda, não querem ser relatores, serem os responsáveis na Câmara por esse projeto. Por quê? Porque ninguém quer ficar com essa bucha. Porque precisa ter um deputado que é a linha de frente, tem o autor do projeto e tem o relator que faz as negociações, dá a redação final e acaba sendo a cara do projeto. Pois é, ninguém quer ser a cara desse projeto. E isso está gerando uma crise enorme, enorme no governo. Mas sabe o que fica ainda pior? Ele quer cobrar, o governo quer cobrar retroativamente sobre os benefícios que foram concedidos no passado. Não sobre novos benefícios que virem a ser criados após a promulgação dessa lei. Ele quer cobrar retroativamente. Então não basta só cobrar o imposto sobre o não imposto. Ele quer cobrar o imposto sobre o não imposto, inclusive do que não foi tributado no passado. Aquela piada de que no Brasil até o passado é incerto nunca foi tão verdadeira. E eu já adianto pra vocês. Vou precisar da mobilização de vocês e da pressão de vocês porque vou obstruir e vou trabalhar pra barrar essa proposta absurda que vai quebrar, destruir todos os estados e municípios do nosso país se for aprovada. Eu vou ganhar tempo aqui na Câmara dos Deputados e ficar madrugadas obstruindo pra que você me ajude a virar voto de deputados e de senadores e fazer com que essa proposta, se a gente tiver força suficiente, sequer seja votada na Câmara dos Deputados. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.